Em supermercados é comum encontrar alimentos chamados de liofilizados como frutas, legumes e carnes. Alimentos liofilizados continuam próprios para consumo após muito tempo, mesmo sem refrigeração. O termo liofilizado nesses alimentos refere-se ao processo de congelamento e posterior desidratação por sublimação da água. Para que a sublimação da água ocorra, é necessária uma combinação de condições, como mostra o gráfico, de pressão por temperatura em que as linhas representam transições de fases. Apesar de ser um processo que requer industrialmente uso de certa tecnologia, existem evidências de que os povos pré-colombianos que viviam nas regiões mais altas dos Andes conseguiam liofilizar alimentos, possibilitando estocá-los por mais tempo. A sinal é a alternativa que explica como ocorria o processo de liofilização natural. Galera, o que a gente precisa saber aqui é que a gente está trabalhando com regiões altas lá dos Andes, e o que a gente sabe? A gente sabe que à medida que a altitude aumenta, isso vai influenciar na pressão atmosférica de que forma? Então, à medida que a altitude vai aumentando, a pressão atmosférica reduz, tá? E além disso, você tem a questão de que nessa região dos Andes lá, que são elevadas e tal, você tem temperaturas baixas. Então, o que a gente pode considerar? Que quando você tem lá o alimento e tal, que tem água no estado líquido, você vai ter a temperatura reduzindo. Então, observe a setinha aqui, onde eu coloquei o processo de solidificação representado, tá? E como você tem a altitude elevada, o que vai acontecer? A pressão vai reduzir, passando a água do estado sólido direto para o estado de vapor, representando a sublimação. Eu vou primeiro começar pela alternativa correta, que é a letra D, que diz assim, olha, As temperaturas eram baixas o suficiente nos períodos frios para congelar os alimentos, que aí, no caso, seria o que eu coloquei aqui para vocês, com o processo de solidificação, onde a temperatura passou a água do estado líquido para o sólido, e aí você tem que abaixar a pressão atmosférica, né? Por conta da altitude elevada, vai promover a sublimação. Então, você estaria, no caso, reduzindo a pressão, e aí você estaria passando o material para o estado gasoso, tá? Então, a alternativa correta é a letra D. Agora, o que tem de errado nas demais alternativas? Na letra A, é dito que a sublimação da água ocorria devido às baixas temperaturas e à alta pressão atmosférica nas montanhas. Então, essa alta pressão fez com que a letra A estivesse errada. Aí, na letra B, ele diz que os alimentos após congelados naturalmente nos períodos frios eram levados para a parte mais baixa das montanhas, onde a pressão atmosférica era menor. Galera, na real, era levado para a parte mais alta, onde a pressão atmosférica era menor, tá? Na parte mais baixa, a pressão atmosférica tem que ser o quê? Maior, beleza? Então, a letra B está errada. Na letra C, ele diz que os alimentos eram expostos ao Sol para aumentar a temperatura, e a baixa pressão atmosférica local favorecia a solidificação. Na real, galera, o que era feito era os alimentos eram expostos a temperaturas mais baixas para você favorecer a solidificação, e aí depois você teria a sublimação acontecendo conforme o texto falou do processo de liofilização, tá? Então, a letra C está errada. Aí, na letra E, é dito que os alimentos após congelados naturalmente eram prensados para aumentar a pressão. Galera, se você aumenta a pressão, você dificulta a sublimação acontecer, tá? Então, a ideia é que você tenha uma baixa pressão, tá? Então, prensar não é uma boa, e sua letra E estaria errada, tá? Então, é isso, galera. Correção aí da questão de número 11, letra D, alternativa correta.